Como esconder a ginecomastia na praia Usando vestuários de praia Invista em uma camisa de compressão ou em um colete feito para ginecomastia Use um colete sem manga com uma linha baixa no pescoço Que não ficará perceptível debaixo de uma camisa de botão ou de banho Você pode encontrar peças de compressão feitas para ginecomastia na internet ou em lojas de Artigos médicos Se tiver dificuldade em encontrar peças feitas para isso Use um colete de compressão cirúrgico Que as pessoas usam depois de operações no peito para ajudar a sarar os locais de incisão Se planejar nadar Veja se o produto pode ser molhado A maioria das peças de compressão pode ser usada na água salgada No entanto O cloro pode danificar o tecido elástico Portanto Não use um colete de compressão em uma piscina com cloro Disfarce o peito com peças modeladoras para homens ou de performance Tais peças esportivas também podem ser uma boa opção Mesmo se não forem feitas especificamente para ginecomastia Embora sejam caros Alguns coletes de performance têm tiras de resfriamento Que podem deixar as camadas mais confortáveis Encontre as peças na internet Em lojas de artigos esportivos Ou na seção masculina de lojas de departamento Como as peças de compressão As modeladoras e as esportivas As peças geralmente são feitas de materiais que não podem ser expostos à água Com cloro Use uma camisa de banho ou um rash guard O rash guard é uma camisa justa usada por surfistas e outros atletas de esportes aquáticos E a camisa de banho é uma versão menos justa Elas estão na moda Portanto Você se sentirá menos deslocado se usar uma Muitas marcas vendem esse tipo de camisa E os rash guard estão disponíveis em qualquer loja de artigos esportivos ou na internet Se a camisa de banho sozinha não disfarçar o seu peitoral Use uma sobre um colete de compressão ou de performance Lembre-se de que a peça com tiras de resfriamento pode evitar deixá-lo com muito calor Cubra-se com uma camisa de botão listrada ou estampada Você pode tentar usar um colete de compressão debaixo da camisa de botão Mas não poderá entrar na água Para usar um look de praia Escolha uma camisa de botão com listras verticais Quadriculada ou com uma estampa tropical Evite a cor branca e use cores que não contrastem muito com o seu traje de banho O branco pode fazer a parte superior do seu corpo parecer maior larga E um contraste muito nítido entre a camisa e o calção de banho chamará a atenção para essa parte do Copo As listras verticais e as estampas dão um efeito emagrecedor e podem afastar a atenção do formato Do seu corpo Uma camisa de botão oferece mais estrutura do que uma camiseta Portanto Grudar a menos no peito Se alguém perguntar Diga que está usando uma camisa para proteger a pele do sol Reduzindo o tamanho do peito Consulte um médico para obter um diagnóstico preciso A ginecomastia é o inchaço das glândulas mamárias E treinar na academia não reduz o tamanho das glândulas Por outro lado A pseudoginecomastia ocorre devido a depósitos de gordura no peito E as mudanças na alimentação e nos exercícios podem resolver o problema Vá ao médico para determinar se a causa do tamanho do seu peito é inchaço das glândulas Não tenha vergonha O médico está aqui para ajudá-lo Não para julgá-lo Discute possíveis causas pré-existentes Medicamentos Drogas e esteroides anabolizantes Todos podem causar a ginecomastia Problemas na tiroide Desequilíbrios hormonais e outros problemas de saúde também são possíveis causas pré-existentes Se necessário Trabalhe com o médico para identificar e controlar esses problemas Os medicamentos com receita que podem causar ginecomastia incluem corticosteroides Terapias hormonais de câncer e alguns remédios de coração e ansiedade Se necessário Pergunte ao médico se ele pode recomendar uma alternativa com menos efeitos colaterais Se você usa drogas ou anabolizantes Peça conselhos ao médico sobre como parar Tente perder peso se tiver pseudoginecomastia Se o problema não estiver relacionado com o inchaço nas glândulas Esforce-se para comer menos alimentos gordurosos e para reduzir o consumo calórico Tente fazer pelo menos meia hora de exercícios aeróbicos moderados por dia e faça treinos de força No peito Como flexões ou supino Converse com o médico antes de iniciar um novo programa de exercícios Principalmente se tiver histórico de problemas de SAD Converse com o médico sobre opções cirúrgicas A única forma de reduzir o tamanho do peito causado pelo inchaço das glândulas mamárias é através De uma cirurgia Dependendo do âmbito do procedimento Ele pode ser caro ou pode não ser coberto por planos de saúde Se decidir fazer a redução de seios O médico ou o cirurgião podem recomendar o melhor procedimento Pergunte sobre os possíveis riscos e complicações de qualquer cirurgia A lipoaspiração é relativamente não invasiva E o tempo de recuperação geralmente é de apenas alguns dias No entanto O procedimento apenas remove o tecido adiposo Não as glândulas mamárias Uma mastectomia Ou a remoção do tecido glandular mamário É a melhor opção para seios maiores O seu peito pode ficar dolorido e inchado por algumas semanas depois do procedimento E você precisará limitar suas atividades por pelo menos um mês Embora as cicatrizes sejam permanentes Elas geralmente se desbotam com o tempo Tornando-se confortável com o seu corpo Lembre-se de que todo mundo tem inseguranças Não existe um corpo normal E todo mundo tem vergonha ou problemas com algum aspecto do próprio corpo Muitas pessoas ficam ansiosas quando chega a época de ir à praia Portanto Não pense que todo mundo o julgará Os efeitos da ginecomastia na autoestima não são fáceis de superar E é normal sentir que nunca conseguirá ficar sem camisa em público Mesmo que seja difícil Esforce-se para aceitar seu corpo e tente não deixar as percepções das pessoas o definirem Se não quiser ficar sem camisa Use uma de banho ou outra peça na praia sem se preocupar com o que os outros pensam Foque no funcionamento do seu corpo e em tudo que ele faz por você Para algumas pessoas Cultivar uma valorização pelo corpo ajuda a superar o medo A ansiedade e a vergonha Em vez de odiar o seu corpo ou focar no que não gosta Procure os aspectos positivos Pense nas coisas incríveis que ele faz Desde coisas básicas Como processar oxigênio Até permitir que você experimente vividamente o mundo ao seu redor Tente ouvir música Olhar uma paisagem linda ou sentir o seu aroma preferido Pense em como é maravilhoso o fato de o seu corpo permitir que você tenha essas sensações tão boas Preste atenção às coisas que o seu corpo faz para mantê-lo vivo Ouça seus batimentos cardíacos e valorize como o seu coração trabalha tanto a cada segundo do dia Pense em como é interessante o fato de que muitas partes do seu corpo trabalham automaticamente sem O seu pensamento consciente Tente dizer ou pensar em um mantra positivo Como Estou feliz por estar vivo Meu corpo é maravilhoso por me manter vivo E eu sou grato por isso Lembre-se de que você merece um dia divertido e relaxante na praia Quando estiver na praia Preste atenção ao som do mar A brisa refrescante em como é boa a sensação do sol na pele Permita-se curtir o momento sem medo de julgamentos Se ficar confortável Tente tirar a camisa e deixe que as sensações do sol quente ou da água suave substituam o medo e a Ansiedade Diga a si mesmo Existem tantas coisas que eu perderei se ficar remoendo o que as pessoas pensam Eu mereço me sentir confortável e curtir esse dia E não importa se o meu corpo não é perfeito Eu me recuso a continuar me punindo Tente ficar sem camisa com sua família e amigos primeiro Se não estiver pronto para tirar a camisa em uma praia pública Faça isso com pessoas em quem confia Se alguém fizer uma festa na piscina Experimente nadar sem camisa Se você não estiver planejando tirar a camisa em público Tente usar uma de banho com sua família para se acostumar